Senhor presidente, eu fico surpreso com uma emenda deste tamanho apresentada pela Lídia de Governo e eu tenho dificuldade até de me posicionar, tenho dificuldade de votar por não conhecer do assunto, eu não vou votar nada no escuro, entendeu? Então, acho que a Lídia de Governo tem meu número, tem meu telefone, poderia ter tentado fazer uma conversa nesse sentido, foi proposto por alguns vereadores no grupo de WhatsApp que fizéssemos uma reunião ontem e isso não aconteceu, então queria deixar claro que eu não conheço a emenda modificativa 001-2021 ao substitutivo do projeto de lei 105-2020, então por isso eu tenho dificuldade de votar a favor desta emenda. Obrigado.